Que bom que você continua ligadinho aqui na TV Gazeta. Agora é a hora da nossa culinária saudável. Vocês já viram camarão na moranga light? Não? Então para tudo que você está fazendo para prestar atenção, que quem vai ensinar para a gente é o Matheus Massoni, chefe. Tudo bem? Mais uma vez aqui. E você foi muito bonzinho, porque eu pedi esse camarão na moranga, eu estava mexendo num livro ótimo que vocês precisam adquirir, é sensacional. E você veio, eu amei a ideia, porque você vê os ingredientes e fala, nossa, mas é realmente saboroso e light. Sem dúvida. E saudável também. Sem dúvida. É um prato fácil, além de tudo, né? É, isso que eu pergunto. Com redução de calorias. Não tem dificuldade nenhuma para fazer? Não, não. Então tá. Bem simples. Vou passar os ingredientes para vocês, que são muitos, e depois eu vou tentar repetir no finalzinho do programa. Então vocês vão precisar, já que é camarão na moranga, vocês precisam de uma moranga, de 3 quilos. Depois, o refogado de camarões. Vocês vão precisar de 800 gramas de camarões médios. Um dente de alho espremido. Um dente de alho espremido. Sal e pimenta do reino branca e a gosto, como sempre. Uma xícara de café de vinho branco, seco, de boa qualidade. Um 50 ml, né? Mais ou menos. Mais ou menos, é isso. Depois, uma cebola grande ralada, uns 200 gramas também. Dois dentes grandes de alho espremidos. Dois dentes grandes de alho espremidos. Uma xícara de chá de molho de tomate preparado. Depois vem uma folha de louro. E duas colheres de coentro ou salsa. Tudo picadinho. Então, umas 40 gramas aí. Agora, para o molho bechamel. Molho bechamel light também. Gostei da ideia. Uma cebola pequena picada. Para o molho bechamel. Uma cebola pequena picada. Três colheres de sopa de creme ou farinha de arroz. Aí você vê o que fica melhor, o que vocês acham com mais facilidade. Meio vidro de leite de coco light também. Meia caixa de água de coco. Tá ficando bom o negócio tudo aqui. Uma xícara e meia de chá de caldo de legumes. É isso mesmo, né, Matheus? Se eu falar alguma bobagem, você pode me corrigir. Duas colheres de chá de azeite de oliva extra virgem. Duas colheres de chá de azeite de oliva extra virgem. Depois vem uma pitada de noz moscada ralada. Uma pitada de noz moscada ralada. Aí, para fechar, uma pitada de pimenta do reino branca. E o sal é a gosto. Se você perder alguma coisinha, já já vai estar no site do Você Bonita. O que a gente vai começar primeiro? Vamos começar com a moranga, né? Tá. Deixa eu só pôr para cá isso aqui. Faz de conta que a minha moranga aqui estivesse crua, né? Então, a gente compra, vai cortar a tampa dela com a faca normal e vamos tirar a semente. Feito isso, vamos passar azeite de oliva e sal. Uma quantidade generosa aí, só para dar uma untada nela. Tá bom. Vamos pegar e vamos cozinhar ela a vapor, tá? Então, eu vou pegar uma panela, água, como se fosse fazer um banho-maria, uma panela onde caiba a minha moranga. E aí, eu vou colocar ela de cabeça para baixo, já cortada. Aí, coloca assim. Isso, coloca assim. Com azeite, já está temperado. E aí, eu venho com papel alumínio só para fazer uma tampa, tá? Ah, tá. E aí, eu vou selar ela aqui, deixar fechadinha e ela vai cozinhando por dentro. Deixa quanto tempo aqui? Aproximadamente de 25 a 30 minutos, até ela ficar macia. E a tampa a gente cozinha à parte. Essa minha já está pré-cozida, eu só vou colocar aqui para esquentar ela e a tampa também já está cozida. Tá bom. Tá? Só para agilizar nosso processo, então. Então, agora nós vamos passar para o molho bechamel, que a gente precisa encorpar ele e depois vamos fazer o refogado de camarão. Eu vou dar volta aqui, para te deixar mais à vontade. Vamos pegar o liquidificador. Deixa eu pôr aqui para você. Pronto. E aí, vamos bater. Deixa eu encaixar bem. Você está encaixado, né, meu? Então, tá. Para não cair. Não tem problema nenhum. Então, vamos entrar com fundo de legumes. Esse fundo de legumes é aquele básico que a gente faz em casa. Talo de salsão, cenoura, cebola e aí aromáticos. Folha de louro, ramo de tomilho, leite de coco. Mistura boa, não? Super boa. Nutritiva também. E a água de coco que está aqui. Farinha ou creme de arroz. O que achar mais fácil. Isso. E cebola. E aí, vamos bater. Tá. Então, pode subir o sol para a gente. Vamos lá. Pronto. É rápido assim. É o tempo só de misturar tudo para facilitar na hora de mexer na panela. Tá. A panela já está um pouquinho quente. Deixa eu virar aqui só rapidinho. Vai usar mais? Obrigado. Posso fazer ele sumir? Pode. Tá, vai sumir. E aqui a gente vai fazer um molho bechamel, que no livro está lá como molho bechamel grosso, tá? Tem vários pontos. Ela definiu lá a quantidade de ingredientes. Farinha ou creme são os espessantes. Então, o que é mais fino, ele tem menor quantidade. E esse daqui tem um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Então, ele fica um pouco mais encorpado, tá? Para usar numa massa integral, vai bem também, não vai? Para fazer um recheio de um pão, tá? Coloco algum ingrediente aqui, um frango ou um milho, alguma coisa assim, a gente consegue trabalhar legal, tá? Boa ideia, hein? Sem dúvida. Aí, se vier mais ideia, você vai falando para a gente. É, pode deixar. A gente gosta de ter opção a mais, é uma carta na manga, que eu sempre falo. Bom, e aqui eu vou mexer até ele encorpar. Até ele dar uma encorpar. Isso. Não demora um pouquinho. É, pouca coisa? É, rapidinho. Ah, não. Esse fogão é tão rápido que vai rapidinho. Nossa, esse camarão na moranga, eu estou com uma vontade já de comer. Fica cheiroso para caramba. Podia comer antes, né? Que pena que não dá. Está frio aquele lá. É, eu sei. Por isso que não dá. Não tem jeito. Deixa eu dar a voltinha aqui só para pegar um negócio. Tá. Que a gente fala em camarão na moranga e fala, nossa, mas tudo bem que vocês estão fazendo um saudável, mas o tradicional é todo cheio de gordura, todo pesado. Lógico, os ingredientes são bem mais pesados, são mais carregados. Riqueijão, creme de leite, enfim. É, gostoso é. Mas se você puder fazer um mais saudável, ajuda e muito, né? Sem dúvida. É outra vida. É outra vida. E aqui, além do mais, a receita é para quem tem algum tipo de restrição alimentar, como a gente já comentou. Isso, sempre. Sem lactose, sem glúten, enfim. Sem falar que a moranga é rica em beta-caroteno, né? Tem vários nutrientes aí que é bom para a gente dar uma olhadinha e ver o que é que você está comendo. Tem vitamina C, vitamina E, complexo B também e aí vai. Aqui, enquanto ele vai encorpando, eu já vou adiantar o processo do camarão, tá? Então, o que eu tenho aqui? Molho de tomate, esse que a gente faz em casa. O normal que a gente também pode comprar preparado. Pode ser, pode ser, tá? Esse aqui eu fiz, eu bati o tomate com cebola, tomilho, enfim, os temperos. Dá uma diferença, não dá? Dá, total diferença. É outra história, não dá. Apesar do preço do tomate, o pessoal comentando muito que está muito caro, essas coisas. São loucos de comprar isso. É, mas é devido à plantação, às vezes, clima, essas coisas, né? Mas o que facilita também a vida são os tomates pelados, que a gente compra de latinha. Então, ele já vem sem pele, já vem ali, só bater com os ingredientes. Aqui, eu só vou mexer pra não empelotar e aí, a hora que ele voltar, eu já retomo ali, então. É porque se deixar, ele forma os pelotinhos, né? Ele forma. Então, não é legal. Então, você deixa bem consistente, só lá entrando a turma de casa, tá bom? Ele vai cozinhar aqui e ele já vai ficar num ponto bem grosso, bem encorpado. Vira quase que um mingau. É, quase isso. A textura é quase que o de um mingau, hein? Só pra gente não perder o ponto e a moranga ficar, ó, joia. Tá quase, quase, quase. Isso. Ó, vou adiantar aqui, então. É bem claro, eu já vi o que você falou. Enquanto ele já deu uma encorpada, agora eu não tenho problema, tá? Vou colocar o molho de tomate aqui na panela. Só tirar. Tirar o restante aí. Vou entrar com a cebola. A cebolinha bem picada. O alho. Ele fez tudo bem picadinho. Isso. Se quiser bater no processador também pra facilitar, é uma opção, tá? Tá. Ó, aqui meu molho já tá no ponto. Eu preciso. Quer que desligue? Isso, pode desligar. Esse aqui mesmo, né? Isso. Vamos... Pronto, desliguei. Vamos trocar de boca? Ah, é. Aqui, ó. Acho que essa aqui é maior, mais fácil. Já foi. Quer fogo alto? Pode ser. Pode? Ó, aqui eu vou deixar ele ferver, então. Olha aqui a consistência que ficou. Falei, lembra um purê, né? Mais característico, igual a um purê do que o mingau que eu falei pra vocês. Ó, bem consistente. Ó, aqui eu vou fazer uma marinada no meu camarão. Mexe pra mim, por favor. Claro. Vou colocar o alho, o vinho branco, o sal e a pimenta do reino branca, tá? Quando a gente trabalha com carne mais clara, a gente usa a pimenta do reino branca. Nunca a preta pra não ficar muito escuro, pra não ficar aqueles pontinhos escuros, tá? Cuidado que a pimenta do reino branca, ela é um pouco mais forte. Que a gente vai mexer e o certo é deixar ele marinar aí pelo menos uns 10 a 15 minutos. Tá. Tá? Mexer bem aqui, porque esse fogão é muito forte, ó. Tá vendo? Tem que ir abaixando um pouco. E vocês param de rir. Hein, Saulo? Eu vou te dar um ponta-pé aqui. Você vai começar a espirrar tudo. Ó, vou facilitar a vida aqui pra ela. Muito bom. Vamos colocar o camarão? Deus te abençoe, viu, meu filho? E aí, só mexer. O camarão vai soltar um pouco de água. Cuidado com o tempo de cozimento, porque o camarão é bem rápido. Se ele passar do ponto, ele fica aquela borracha que a gente já tá acostumado, às vezes, bem em alguns lugares. Então é rapidinho. Vou só finalizar o molho aqui. Tá. O bechamel. Eu venho com azeite. Vem com azeitinho em cima do bechamel. Sal. Deixa eu ver aqui. Pimenta. E noz moscada. Tá. E aqui não precisa tampar nada. Eu deixo ele fazer assim. Isso. E é bem rapidinho, tá? Só esperar ele... Aqui. Aí vai mexendo bem. Isso. Só recapitula o que você colocou no molho bechamel de novo, só pra finalizar. Água de coco, leite de coco, fundo de legumes, creme ou farinha de arroz. Bate no liquidificador e uma cebola. Bate no liquidificador, leva no fogo, encorpa ele e deixa num ponto grosso. Retirou do fogo, acrescenta azeite, sal, pimenta do reino branco e noz moscada, tá? Tá. Aqui ele já tá pronto. E aqui eu vou deixar... Se você quiser aumentar o fogo, só pra ele cozinhar. Tá bem, ó. Tá bem no fim aqui, ó. Então tá bom. E aqui vamos colocar coentro picado. Não gosto do coentro. Posso trocar por salsinha? Pode sim, tá? Tem outras ervas também que é legal colocar. Tem. Tomilho fica bacana. Tem muitas outras. Dá uma mistura boa aí. Ver o que você gosta mais. Exatamente. Esse prato combina, ele pede, né? Combina. Essa criatividade. Pode colocar o que você gosta. De repente eu gosto, uma pimenta dedo de moça, aquele ardidinho mais forte. Posso colocar sem semente picada? Também pode. Pode colocar, tá? Deixa eu só mexer bem pra espalhar. Tirar aqui. O fogão dele é potente, mas ele tá preguiçoso hoje. Sexta-feira, né? É. Não é? Tá preguiçoso. Você vai ter que fazer, que eu tô com fome. Aqui. Ah, ele tá indo. Agora vai. Deixa eu deixar ele pegar um pouquinho aqui. Enquanto isso, eu já vou tirar a moranga daqui. Tá? Cuidado, tá quente. Eu morro de medo. Alumínio. Você queime, amor. Já calejou já. Já calejou? Tá. Aí tirou aqui. Cuidado, porque ela quebra, ela já tá cozidinha. Vou desligar aqui, tá? Isso, pode. Faz só. Então vamos lá. Aqui, na verdade, já tava pronta essa moranga. Isso. Só esquentou. Mas ele deu esse exemplo que você tem que fazer exatamente assim. É. Aqui ele já deu uma fervida. Eu vou colocar o molho, só pra já soltar no sabor também. E você vai perceber que ele já vai encorpar. Quando a gente faz, a gente costuma colocar creme de leite, requeijão. Isso. Aqui não. Aqui a gente coloca esse molho branco e ele já faz a função. Isso, ó. Tá. Deixa eu pôr pra cá essa panelinha aqui pra te dar espaço. Aqui misturada boa. E não só na moranga. Se você não quiser colocar na moranga e quiser fazer esse prato com arrozinho integral, nossa, fica muito bom. Pode. Se quiser deixar ele secar um pouco mais e fazer uma massa de torta aí, sei lá, pode usar de recheio de torta. Também, né? Dá certo, tá? A gente fez uma torta esses dias. Ah, eu não lembro. Eu tô com um problema sério de lembrar das coisas. E aí você pode usar a mesma massa, que é a massa integral. Fica bem gostoso. Ou fazer aquele pastel assado que a gente falou. Deixa secar um pouquinho, como o Matheus falou, e depois coloca ali na massa. É, normal. Tá bom, hein? Vamos deixar ele secar só mais um pouquinho aqui. Dá uma cozidinha no camarão. Ah, mas já incorpora tão rápido aqui. Aí depois, pronto, aqui a gente coloca ali. Coloca na moranga e aí serve. Tá. Nossa, gostei muito da ideia. Camarão é tão gostoso. Muito saboroso. Não, assim faz um bem danado pra saúde. Um monte de vitamina, como sempre. Tudo, né? Que a natureza oferece tem vitamina. Que a gente fala direto aqui no programa das vitaminas. Ah, dá uma olhada. Quanto mais fresco a gente conseguir conservar, melhor, né? Tirou as palavras da minha boca. É exatamente isso. Precisa ficar olhando o que exatamente tem. Foi pro lado natural, tem toda a vitamina. Aqui tá pronto. Pode desligar o fogo, por favor. Aqui, ó. E aí a gente já coloca na moranga. Uma concha pra facilitar o serviço, né? Eita, a turma vai fazer a festa hoje aqui. Tá todo mundo olhando. Não tá com a cara boa? Que delícia isso tudo. Eu tava lá na cozinha preparando. O cheiro. Passou várias pessoas. Hum, tá um cheiro bom. É porque a apresentação já é irresistível. Quem dirá o sabor? Vou montar um. Ainda mais tratando da questão light que a gente fala aqui no programa. Ó, e aqui a gente coloca a tampa. Se quiser levar ela no forno um pouquinho também, tá? Quanto tempo o senhor quiser deixar um pouquinho lá no forno? Uns 10, 15 minutinhos porque ela já tá cozida. É? Bem rapidinho, tá? Tá. Só pra ela soltar o sabor na moranga. E é só servir depois. Só servir. Vou fazer assim. Como foi tudo muito rápido e a quantidade de ingredientes também, vocês viram, é bastante coisa. Então eu vou passar de novo os ingredientes pra você não perder nenhum detalhe. Camarão na moranga. Vocês vão precisar de uma moranga de 3 quilos. Aproximadamente. Se quiser fazer menor, fica a seu critério. Agora o refogado de camarões. 800 gramas de camarões médios. Um dente de alho espremido. Um dente de alho espremido. Sal e pimenta do reino branca a gosto. Uma xícara de café de vinho branco seco de boa qualidade. Vai mais ou menos 50 ml. Depois. Uma cebola grande ralada. 200 gramas. Dois dentes de alho espremidos. Uma xícara de chá de molho de tomate preparado. Uma folha de louro também. E duas colheres de coentro. Ou salsa se você quiser usar. Tudo picadinho. Dá mais ou menos 40 gramas. Pro molho bechamel. Que você pode usar numa massa. Pode fazer o recheio de um salgado também com a massa integral. Vai muito bem. Um macarrão. Macarrão que vai demais. Fica gostoso. Uma cebola pequena picada. Três colheres de sopa de creme ou farinha de arroz. Que às vezes não acha um. Aí você pode optar pelo outro. Meio vidro de leite de coco light. Gostoso, hein? É bom. Meia caixa de água de coco. Uma xícara e meia de chá de caldo de legumes. Duas colheres de chá de azeite de oliva extra virgem. Tá aí. Uma pitada de noz moscada raladinha. E uma pitada de pimenta do reino branca. E o sal é a gosto. Que a gente sabe disso. Maravilha. Eu gosto dessa parte. Você quer arroz ou você vai sem nada? Vou assim, pra sentir o gosto só da moranga e da misturada toda aqui. Que tá uma delícia. Olha essa cara aqui. Vou pegar aqui. Será que tá quente? Eu sou pra, né? Melhor. Hum. Hum. Tá muito gostoso. Não, né? Não, mas tá bom demais. Tá muito bom. Olha isso aqui. Meninos, vocês vão gostar. Olha. Na hora da gente comer, vai raspando a moranga e vai saindo. Porque aí ficou só mais o caldo mesmo. Sim. Não, mas tudo bem com a moranga tudo junto. Só que a misturinha que a gente fez, que maravilha. Posso te dar uma dica? Faça agora. Faz um final de semana. Extremamente nutritivo. Não é pesado. Não dá aquela sensação quando a gente come a moranga tradicional. Tem o requeijão e aquela coisa toda. E dá aquela sensação, você leva dias pra digerir aquilo. Esse aqui não. Você comeu e se sente leve. Que delícia. Parabéns. Só mais um pouquinho. Pera aí. Hum. O tempo passa voando aqui, né? Me dá um beijo. Obrigado. E passar seus contatos aqui. Sim. Nossa, que bom. E tem uma coisinha picante assim no finalzinho. Maravilha. O site é www.bemcomerbemviver.com.br www.bemcomerbemviver.com.br E pra quem quiser, Facebook, Bem Comer Bem Viver, Twitter, só seguir lá. Pera aí só. Mas dá pra comer mais um pouquinho? Só aproveitar então enquanto você vai degustando aí. Vai falar. Mandar um beijão lá pra dona Marta, autora do livro. Isso. Infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, então mandar um beijão pra ela. Um beijo pra você. Nossa, mas que ideia boa. Segue direitinho ali a receita e fica gostoso assim. É facinho de fazer. Agora sim eu tenho que ir. Ai, que pena. Tchau. Obrigada. Obrigado a você.